Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Me beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem vindos ao nosso canal para mais um vídeo deеров 2021 mobile Se for dar um pulo aqui, meu parceiro, aproveita Se inscrever, ativa o sininho das notificações Coloquem todas, senão vocês não vão receber Os vídeos aqui do canal, principalmente as lives Que a gente tá fazendo todos os dias, hein? E se você já é mais inscrito, toca aqui, porque vocês são tops Galera, é o seguinte, amassa e arrebenta Esse like aí, porque, mano, ajuda Demais quando vocês deixam o like Mano, vocês viram que no último vídeo A Ana Gretchen mitou tirando o Fernando Torres, né, cara? Então é o seguinte Vocês estão vendo aqui que temos um triângulo ali, né? Fernando Torres, Dierra e Xabi Alonso Que são os caras aí do Liverpool A gente vai fazer esses testes aqui agora Mano, olha só, eu tava fazendo uma partidinha aqui Eu falei, acho que eu vou gravar, falei, não, não vou, não Aí eu sou o Sebastian gravado, pegou um cara Com 1.600 pontos, o cara tava ganhando De 3 a 0, né, galera, então conseguiu empatar Quase virou no final, ia ser um jogão Da prega, moleque, mas é isso aí Galera, então isso daqui é o nosso time Mano, vai vir novidade aí, galera De série nova aqui no nosso canal Mano, então, arrebenta o like Pra apoiar as novas séries Aqui do canal, beleza? Então, sem enrolação, isso daqui é o nosso O nosso time, lembrando que a gente vai jogar uma partidinha Aqui online e vamos testar Esses danadinhos aqui no online, beleza? Tamo junto, bora lá então, primeira partidinha Bora pro jogo Muito bem, caros amigos, atualizou dados Daí o matador de Bolsominion Mexe, meu Deus do céu, o que que é isso? Cara, o que que é isso? Então vamos lá, vamos ver como é que tá o nosso time aqui Nosso time veio bacana, hein? A zaga aqui veio legal, gostei da zaga Será que nós vamos colocar o câmbio aqui? Não, cai bastante Então é o seguinte, cara, tem o Nedved aqui também Não vai mexer muito não, rapaziada Qualquer coisa eu mexo no segundo tempo Vamos ver como é que tá o time dele aqui E olha aí, Cristiano Ronaldo Mbappé, Messi, De Bruyne Temos também o Iniesta ali Legends, bacana Thiago, cara, que bom time Mano, bom time, cara Bom time, bom time Mas bora pra cima dele Que eu confio na minha equipe, rapaziada Então vamos lá, meus amigos Tomara que a gente consiga Vamos testar esse Fernando Torres Vamos ver se ele é monstrinho mesmo Vamos ver se ele é tudo isso A gente acabou tirando ele aí Amo Torres Já chuta Eita, mano, já ia só dar o dedo ali Vai, vai dar o chitão, vai dar o chitão Hum, achei que ia dar o chitão Mas não deu não Beleza Aqui embaixo Ai, Ronaldo Tira, tira, tira Eita, mano, aí o Messi é complicado Um a zero pro cara Ai, ai Vamos lá, vamos lá Vai que dá pra... Vai que dá, vai que dá Vamos Passou Linda bola Pra o Ronaldo Vamos Soltou o dedo Boa Eu só queria escanteio mesmo Nossa, muito alto O que que eu fiz, cara? Meu caraca Vai que dá certo ainda Ronaldo Alonso Passou Van Dijk Tá em cima O Davis Olha o Davis Artilheiro Hum Vamos, vamos Vai, De Bruyne Sai da frente Chutou Que bomba Tá lá Ah, um a um De Bruyne Que bomba Foi De Bruyne ou foi o dia? Acho que foi De Bruyne De Bruyne Beleza, um a um Vai, mano Aff, mano Boa Pegou Que cagada que eu fiz ali, cara Meu Deus Boa Boa, DG Tocou lá Lá em cima Vai Isso Socorro Vai no Messi Linda bola Linda Linda Torres Vai Torres Vai Torres Só fazer danadinho Só fazer danadinho Tá lá É Torres neles Boa Viramos Esse é crack, né, cara? Esse é crack Fernando Torres Boa Garotinho Nossa Tranquilo Tocou lá em cima Passou Ronaldo Por cima mesmo Isso, garoto Lindíssima Vai que tá passando aqui embaixo Vai que tá passando aqui embaixo Dier Dier Caramba Quase que deu bom ainda, hein, galera Quase, hein Ixi O cara tá com o dedinho nervoso aí, hein, cara O cara tá com o dedinho nervoso aí Vamos terminar o primeiro tempo aí, rapaziada Fim do primeiro tempo Dois a um pra gente Estamos jogando até que bem, cara Vamos continuar assim Tentar fazer mais um Que a gente já liquida Que a gente já liquida basicamente o jogo, né Vamos lá Sai daí Chutou Boa, tia Dá pra ter encaixado Não sei não, hein Boa E agora Vamos Isso Messinho Vamos, Messinho Vamos, Messinho Bora Só fazer, garotinho Nunca errou Tá lá 3 a 1 Agora só jogar tranquilo Pra gente Seguir firme no Paranauê Dier Porra De Bruyne Tocou lá No Messi De novo Pro Torres Só fazer Torresinho Tá lá Mais um Na trave Meu Deus Já tava comemorando Já estava comemorando Cara, nunca errei esse gol Nunca errei Aham Sim Opa Agora ele não erra Agora ele não erra Errou Mas na verdade Foi eu que errei, né Também, né É verdade De rapar cobrança, hein Vamos ver Acho que deu bom, hein Acho que deu bom, hein Hum E essa aí Certinho na cabeça Do Torres ali, hein Boa Tocou no Ai, caramba Vamos, vamos, vamos Vamos Alonso Alonso Hum Ah, Ronaldão Ih, brinca aí não, hein A cara do Davis Boa, Messi Ganhou Vamos, Messi Ganhou Isso, garoto Vambora 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 Toca no Torres de novo Toca no Torres Só fazer, Torres Meu Deus, cara Eu que sou ruim Não é o Torres, não Eu que sou ruim Chutou Dejeia Joguinho bom, hein Lá e cá Vai Agora, hein Agora, hein Vamos, Torres Mais uma chance pra você, meu amigo Caraca Caraca Esse goleiro Tá mamãe, cara Esse goleirinho Tá osso de passar, hein Agora, hein E agora, hein Caramba Que goleiro é esse, malandro Chama a polícia Chama a polícia Ô, louco Aí fica nessa enrolação Três anos É verdade Beleza Até que enfim Orra Será que o Negrete consegue hoje Os 1.200 pontos Será, será, será Uma próxima partida, então Muito bem Atualizou o dado Eu acho que a Konami vai dar um cara bom agora pra nós Até que não é tanto Quase a mesma pontuação que nós aí Um São Paulino O cara Quando é a Konami Vocês estão ligados como é que funciona, né Vou colocar aqui o Alivio Erkan Que o DJ veio todo cagadão Maldini aqui E Beckenbauer Vai ter que jogar, cara Beckenbauer vai ter que jogar aqui Beleza O time tá que veio Legal até Vamos ver o time do nosso adversário Cristiano Ronaldo Demondovski Ronaldinho Becker De Bruyne Vieira Eu queria Tô louco atrás desse Vieira, cara Time bom, cara Time bom de São Paulino aí Bora pro jogo Muito bem, então, caros amigos Vamos lá Espero que a gente consiga ganhar Desse adversário aqui, né, galera Vai, São Paulino Ô, São Paulino Aí, garoto Vambora Hum, vai perder a bola aí não, hein, garoto Vai perder a bola aí não, hein, garoto Boa, Libercão Vambora Boa Vai Tocou no Torres No Messi Vamos, vamos, vamos Ah O Messi, cara Tá complicado também, véi Vambora, bora Vai em cima Isso Vamos Ah, Messi Sete-se passe, Messi Ô, louco, velho Noventa conto Como diz meu amigo Barão Noventa conto Caraca, moleque Vamos Vamos Vamos, Torres Hum Sempre monstro Vai Vai Ah, escanteio Nada Caramba, primeiro tempo Difícil, cara Ô, louco, mano Onde que eu toco Tem um cara dele Quando não dá Não dá O jogo tá Tá tenso aqui Vamos pro segundo tempo Acho que eu vou tirar o Alonso Alonso, não tá muito legal, cara Vou colocar o Vieirão Pra dar mais uma marcação No meio campo ali Senão eu vou me lascar inteiro, cara Boa Ai, isso, isso Vamos Vamos, Torres Vamos, Torres Ah, não acredito, mano O que que Agora, hein Agora Caramba, mano Tem que estar dez vezes Pra fazer um gol, cara Nesse jogo Vai, Van Dijk Boa, Van Dijk Sinistro, hein Vai pro Torres Sozinho Sozinho Ah, torre Sobe Cabecei essa bola Tô falando que o joguinho Tá de sacanagem Com a minha cara Ai, De Bruyne Caramba, o joguinho Tá de sacanagem Com a minha cara, mano Porra Não é nem culpa Do, do, do Jogador É do, do jogo Mesmo, cara Ainda bem que saiu Uh, uh Aqui Tocou errado Ainda bem que tava impedido Nem toquei aqui No canto do jogo Esse joguinho Esse joguinho Tá querendo me lascar Garoto Ai, gente Olha lá Olha lá Eu tô falando Eu tô falando Que esse joguinho Tá querendo me lascar Meu parceiro Meu Deus do céu, cara Meu Deus Meu Deus Vai, Torres Vai, Torres Só fazer Torres Meu Deus, cara Tem que soltar o dedo Não tem jeito, não Vai, De Bruyne Agora sim Agora o gol de cabeça Do Torres Agora o gol de cabeça Do Messi Ah Caramba, hein 2x0 Cara Os caras cancelaram O Torres, cara Não tô deixando O Torres fazer nada O que eu fiz, mano Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Isso Dá o golzinho pro cara Joguinho Dá o golzinho pro cara Joguinho Dá o golzinho pro cara Joguinho Dá o golzinho É isso que vocês querem Tá louco pra dar o golzinho pro nosso amiguinho aí, cara Até que demorou, hein Até que demorou, hein Quatro minutos já cresce A 10 Olha lá Olha lá Olha lá Olha o Messi Olha o Messi Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Ai, gente Bom, ainda bem que já acabou a partida 2x1 Mano Esse joguinho aqui quer lascar o Negrete De um jeito que não tem noção, meu parceiro A gente jogou É, o cara jogou Foi um jogo pareio aí Jogo bom com o São Paulino aí Gostei Bom, 1202 O Negrete devagar Está subindo devagarzinho Galera, o que eu tenho pra falar Dos jogadores do Liverpool Xabi Alonso É um jogador Bonzinho até O Dierra Sensacional Dá uns passes muito louco O Fernando Torres É um bom jogador Eu preciso jogar Eu preciso aprender A jogar com o Fernando Torres Vocês viram ali Que tem bola Que tem que soltar a pancada E, mano Os caras são muito bons, cara Os caras do Liverpool ali São sensacionais Gostei bastante de jogar com eles Só que eu preciso Ali me entrosar Porque eu estou acostumado A jogar com outros jogadores, né Por exemplo Tem, por exemplo, o Lewandowski O Lewandowski Eu não preciso chutar muito forte Para ele fazer gol O cara é tão bom que Se dá um toque no canto ali Ele consegue Tirar do goleiro E já o Fernando Torres Eu vou ter que aprender A jogar um pouco com ele E vocês viram que eu chutei bastante Com o Fernando Torres E o goleiro defendeu muito, cara Muito, muito, muito mesmo Mas é isso aí, galera Gostei bastante de jogar com os caras aqui Com os jogadores aí Top demais Os jogadores do Liverpool Top, sensacional Espero que vocês tenham gostado A nova série está vindo Está vindo aí no nosso canal também Espero que vocês apoiem Deixando um like aí Beleza? Então é isso aí, galera Gostou da vida? Deixa aquele like Se for novo por aqui Se inscreva Tamo junto Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou Eu fui Tchau 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 Tchau